Há uma empresa, ela está participando de uma licitação no portal do SICAF, vamos supor, um órgão de uma prefeitura tal, e ela é inabilitada e sofre uma sanção lá de não poder licitar com aquele órgão. Mesmo dentro do SICAF, ela só equivale dentro daquele órgão ali, né? Ela não vai abranger todo o SICAF, não, né? Isso vai depender de qual foi a sanção que foi penalizada. Se a gente pegar lá a Lei 866, no artigo 87, a gente tem lá alguns critérios de sanções. Então, por exemplo, se ela tomou uma advertência, é só um puxão de orelha, tá? Se ela toma uma suspensão pelo artigo 87, inciso 3, essa suspensão, ela só é válida no órgão que aplicou. Então, vamos supor, a Prefeitura de São Caetano do Sul aplicou a sanção de suspensão para o seu cliente pelo artigo 87, inciso 3. Significa que o seu cliente, ele só não vai poder participar das licitações que acontecem na Prefeitura de São Caetano do Sul. Mas em qualquer outra Prefeitura ele pode participar, em qualquer outro órgão, tal, tal, tal. Agora, se for uma declaração de indoneidade, ela tem fundamento lá no artigo 87, inciso 4, da Lei 866. Só que quando a empresa é penalizada com essa declaração de indoneidade, ela fica impedida no Brasil inteiro.